Olá, bem-vindos ao nosso canal no sexto dia da novena do Arcanjo Miguel. Essa novena tão forte, aproveite para colocar aqui abaixo as intenções da sua novena. Sempre repita as intenções e também com a força de Nossa Senhora, com a força de Maria, vamos vibrar nessa fé, nesse campo que estamos chegando até o dia 29, que é o dia dos Arcanjos, do Arcanjo Miguel, Gabriel, Rafael e também dia 30, o Conselho Cármico. E algumas pessoas têm me perguntado se pode começar a partir de hoje. Sim, você pode começar a partir deste momento que você está vendo esse vídeo e assiste novamente os anteriores. Quem não assistiu ainda, pode assistir os anteriores e continuar na sequência e também fazendo suas intenções com o Conselho Cármico. Assistam os vídeos anteriores para entender melhor. E vamos vibrar agora, com força e com fé, nesse sexto dia da novena do Arcanjo Miguel. Novena do Arcanjo Miguel, sexto dia. E neste dia, vamos reafirmar nossas intenções aqui abaixo. Coloque seu nome, coloque o nome da pessoa que está precisando. Neste momento, pode ser dos animais. E neste dia de hoje, invocamos o glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais. Afugentai de minha presença todo o mal e todo o ataque e ciladas do inimigo. Com sua espada poderosa, derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção. Arcanjo Miguel, do mal libertai-me, do inimigo livrai-me, das tempestades socorrei-me, dos perigos protegei-me, das perseguições salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste, a voz conferido, se para mim o guerreiro valente e conduze-me nos caminhos da paz. Em nome da poderosa força do Eu Sou em mim, eu invoco o poderoso Arcanjo Miguel, comandante dos exércitos do céu, para que estabeleça uma ação protetora em todo o planeta Terra. Visualize agora todo o planeta Terra envolvido com a luz azul do Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, livrai-me de todo o egoísmo. Arcanjo Miguel, afastai de mim toda a intolerância. Arcanjo Miguel, liberta-me da falta de compreensão do propósito de vida. Arcanjo Miguel, que sua espada flamejante seccione toda a falta de paciência e diálogo. Arcanjo Miguel, envolve-me com a força da verdade. Arcanjo Miguel, liberta-me de tudo o que não me pertence. Arcanjo Miguel, expande em nossos corações a total presença do Eu Sou. Arcanjo Miguel, eu sou a lei do perdão da chama azul que liberta a humanidade e transforma todos os meus erros passados. Arcanjo Miguel, eu sou a luz manifestada nos sete raios divinos. Arcanjo Miguel, protege-me agora pelo poder da espada de chama azul. Arcanjo Miguel, eu sou a fé manifestada hoje e sempre pelo poder da luz divina. Arcanjo Miguel, irradia, irradia, irradia a luz para todo o planeta Terra. Arcanjo Miguel, eu sou livre de todas as amarras. Arcanjo Miguel, nesse momento, visualize a intenção, aquela situação que você precisa libertar-se. E mentalize a palavra, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre de todas as amarras. Arcanjo Miguel, eu sou a luz que está a serviço do Pai Celestial. Arcanjo Miguel, eu sou a vitória manifestada em todos os meus atos. Arcanjo Miguel, eu sou a chama da harmonia Arcanjo Miguel, eu sou a chama da luz Arcanjo Miguel, eu sou a chama do perdão Arcanjo Miguel, eu sou a chama da prosperidade Arcanjo Miguel, eu sou a manifestação da cura Eu sou, eu sou, eu sou E agora eu reprogramo minha vida e tenho certeza De que assumo o comando das coisas que eu achava impossíveis Porque eu sou Deus em ação Eu sou o amor, eu sou cura, eu sou libertação Eu sou a inteligência perfeita ativa neste cérebro Eu sou aquilo que desejo criar Eu sou a revelação pura de tudo o que desejo saber Eu sou a sabedoria divina Eu sou prosperidade Eu assumo o controle de minha vida profissional e financeira E limpo todos os padrões negativos em minha existência Eu abro as portas para as infinitas possibilidades Porque eu posso, eu posso, eu posso Eu me curo, eu me curo, eu me curo Eu me amo, eu me amo, eu me amo E neste momento invocamos Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência Liberto o meu espírito de toda intranquilidade Refugiando-me na paz, perseverança, união Aos anjos e arcanjos entrego meu ser em totalidade E confio na mais pura presença das asas divinas do Eu Sou Eu sou, eu sou, eu sou A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo do teu veneno A cruz sagrada seja a minha luz Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo do teu veneno A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo do teu veneno Ó Deus, vós que vos dignastes derramar Sobre o bem-aventurado confessor O patriarca, o espírito de todos os justos Concedei a nós, vossos servos e servas A graça de nos revestirmos desse momento Para que possamos, com o vosso auxílio Fielmente cumprir o que temos prometido Por Jesus Cristo, nosso Senhor Amém E com gratidão, eu invoco a tua eterna proteção Neste momento Invocamos os arcanjos Gabriel e Rafael Glorioso São Miguel, que permanece ao lado de São Gabriel Encarregado de propor a Maria A encarnação do Verbo e de São Rafael Que nos cura de nossas enfermidades Colocamos, sob a vossa proteção angélica Nossas lutas em que estamos empenhados Neste momento São Miguel, o arcanjo Confortai-nos em nossas fraquezas E nos sustentai no combate Afim de que não nos deixemos Abater pelas dificuldades que encontramos E neste momento Com a força de nossa Mãe Maria Pedimos que o seu manto de proteção Nos acolha, nos cubra e nos proteja Abrindo nossos caminhos Maria passa na frente E resolve tudo aquilo que precisamos resolver E abrir as portas do céu Daime Maria Total equilíbrio mental Emocional, físico e espiritual Daime Maria Agilidade, humildade, sabedoria Direção para realizar meus compromissos Próximos, livres de todo tipo de conflitos Ofensas, discussões, perseguições Falhas, esquecimentos e perigos Daime Maria Inteligência, organização Harmonia para a realização de minhas tarefas Daime proteção, amor, união Clareai o pensamento da humanidade Clareai, clareai, clareai Descei sobre este globo Toda a energia de cura necessária Para a evolução da humanidade Descei os raios da transmutação Para que expandam o amor, o perdão e a misericórdia entre os homens Despertai, Senhora Nossa, vossos filhos Para a luz da evolução Tirai-os da escuridão, da ignorância Que a vossa presença, ó Mãe, congregue todos os homens e todos os seres numa só irmandade De paz e harmonia E aqui e agora Seja manifesta a nossa verdade e a nossa vida A força da nossa união e a paz para sempre Mãe Maria, impregna com a tua luz vital E com o poder de cura do arcanjo Rafael Cada célula de meu corpo Expulsando todos os males Pois estes não fazem parte do meu ser Afastai de mim toda a doença Todo o mal Todos os bacilos Micróbios Vírus Bactérias Vermes nocivos Para que a perfeição se expresse no meu corpo Que é templo de divindade Todas as energias curadoras existentes em mim Estão atuando intensamente neste momento Pois a fé cura E eu tenho certeza de que serei curado Derramai, Mãe Maria Vossas bênçãos sobre os hospitais E casas de saúde E todos os enfermos neste momento Possam receber Vossos raios sublimes de cura Que vossos raios iluminem Toda a equipe médica Do planeta que neste momento Assiste os enfermos E diante de tudo isso Sei que tenho a bênção E proteção Dos anjos e arcanjos E por isso peço a proteção Do arcanjo Miguel Para abertura dos meus caminhos Arcanjo Miguel Envolve todos os hospitais E casas de saúde Com seu manto protetor E todos os seres Que se encontrem necessitados Serão protegidos Contra as investidas Das forças do mal Luz divina Luz de meu altíssimo Ser espiritual Luz de Jesus Cristo E de Maria Santíssima Manifesta-te E toma posse De meu ser Infiltra-te Em minha aura E purifica-a Infiltra-te Em meus chakras E purifica-os Infiltra-te Em cada célula De meu corpo físico E cura-o De todas as imperfeições Eu invoco a minha divina presença Eu sou Apelo a voz Minha amada Mãe Maria E o arcanjo Rafael Pela chama verde da cura Flamejai 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 a chama verde da cura Através de cada molécula E célula De meu corpo físico E manifestai A cura plenamente Realizada Confio no poder Que realiza Esta cura Para sempre E neste momento Façamos a oração Do alto perdão Pai Errei por não saber Pai Errei por duvidar Da sua presença Em minha vida Pai Errei Para saber amar Mais a mim Pai Errei Porque a imperfeição Me acompanhou Inesperadamente Pai Perdoe-me Pai Escutai-me Neste momento De prova Mãe Santíssima Derrame Seu manto sagrado Em meu coração Mãe Santíssima A fugente Da minha companhia Os espíritos Malfazejos Mãe Santíssima Perdoe-me Eu Perdoe-me Eu Prometo Ser uma pessoa Melhor Eu Alimente A minha mente Com pensamentos Férteis Eu Chame para mim Toda força Renovadora Eu Já me Perdoei Eu Já perdoei A todos os inimigos Ocultos E declarados Eu me Perdoei E por isso A minha alma Está liberta De culpa Agradeço A todos os anjos E arcanjos Pela proteção Diária Agradeço A todos os mestres Pela sabedoria Transmitida Por seus portadores Agradeço A oportunidade De estar Encarnado Agradeço A oportunidade De reparar Os meus erros Agradeço Plenamente A mim Mesmo Obrigado 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 E se tiver Alguém Que você Tem alguma Mágoa Do passado Neste momento Vamos Invocar A oração Do perdão Eu Te perdoo E você Me perdoa Também Pois Somos Uma só Vida De Deus Eu Te amo E você Me ama Também Pois Somos Uma só Vida De Deus Eu Te agradeço E você Me agradece Também Muito Obrigado Muito Obrigado Já não Existe Mais Nenhum Ressentimento Entre Nós Oro Sinceramente Pela Tua Felicidade Que você Que você Seja Cada Vez Mais Feliz Deus Lhe Perdoa Portanto Eu Também O Perdoa Já Perdoei A todas As Pessoas E acolho A todas Elas Com o amor De Deus Da mesma Forma Deus Me Perdoa Os Erros E me Acolhe Com Seu Imenso Amor Amém E nesta Vibração De Perdão Invocamos A Força Do Espírito Santo Vinde Espírito Santo Enchei Os Corações Dos Vossos Fieis E Acendei Neles O Fogo Do Vosso Amor Enviai O Vosso Espírito E Tudo Será Criado E Renovareis A Face Da Terra Oremos Deus Que Instruístes Os Corações Dos Vossos Fieis Com A luz Do Espírito Santo Fazei Que Apreciemos Retamente Todas As Coisas Segundo O Mesmo Espírito E Gozemos Sempre Da Sua Consolação Por Cristo Senhor Nosso Amém Infinitas Graças Vos Damos Soberana Rainha Pelos Benefícios Que Todos Os Dias Recebemos De Vossas Mãos Liberais Dignai Vos Agora E Para Sempre Tomar-nos Debaixo De Vos Poderoso Amparo E Para Mais Vos Agradecer Vos Saudamos Com A Salve Rainha Salve Rainha Mãe De Misericórdia Vida Doçura E Esperança Salve A Vós Bradamos Os Degredados Filhos De Eva A Vós Suspiramos Gemendo E chorando Neste Vale De Lágrimas Eia Eia Pois Advogada Nossa Esses Vossos Olhos Misericordiosos A Nós Volvei E Depois Deste Desterro Mostrai-nos Jesus Bendito É o Fruto Do Vosso Ventre Ó Clemente Ó Piedosa Ó Doce Sempre Virgem Maria Rogai Por Nós Santa Mãe De Deus Para Que Sejamos Dignos Das Promessas De Cristo Amém Amém